A CIDADE NO BRASIL Nesse pedido de ajuda, tinha logo que vir de uma montanha íngreme, né? A CIDADE NO BRASIL Nesse pedido de ajuda, tinha logo que vir de uma montanha íngreme, né? Nesse pedido de ajuda, tinha logo que vir de uma montanha íngreme, né? A CIDADE NO BRASIL Val, vai ver se tem alguma coisa lá. Tá bom. Vamos ver o campo de batalha. Vamos começar pela Zinite. Bom, obviamente tem mais Zinites do que imaginávamos. Não acredito que enfrentou um deles. Quase não sobrevivi. Bem o que eu queria. Bem o que eu queria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os rebeldes fizeram algo Que desativou o escudo dela Mas por que ela estava aqui? Posso acessar a última comunicação dela, mas... Vou analisar o campo de batalha também E aquela arma doida que a Zenit tinha? Tudo indica que ela podia fazê-la aparecer e desaparecer Mas agora sumiu Ah, bom, vai lá então Eu espero aqui Esse espectro tinha instruções pra... Auxiliar na recuperação do ativo O que será esse ativo? Auxiliar na recuperação do ativo O que será? Auxiliar na recuperação do ativo Não tem mais nada Auxiliar na recuperação do ativo Auxiliar na recuperação do ativo Auxiliar na recuperação do ativo E aí, já conferiu tudo? Quase. Um dos filhos de Prometeus. Eles trabalham pro Silence. Parece que o foco dele tava enviando dados da arma pra outro lugar. Pro esconderijo do Silence, imagino. Ainda tá quente. Preciso saber como ela funcionava. Mas só vou poder conferir quando ela esfriar. Pelo visto, os rebeldes passaram um tempo aqui. Será que estavam vigiando a área? Beleza. Já tenho alguma ideia do que aconteceu aqui. Melhor eu voltar pro Erend. E aí, aquela que vê o invisível? Descobriu o quê? Foi um ataque planejado com cuidado. Achei itens de acampamento. Lá, os rebeldes estavam vigiando esse lugar por pelo menos uns dias. Estavam esperando a Zinit aparecer. Tudo isso pra poderem testar a tal arma. O Zinit tem um escudo individual que os deixa invulneráveis, mas de alguma forma a arma o desativou. O Osseron que usou a arma tava enviando os dados dela pra outro lugar. Ela devia ser apenas um protótipo. Já vi artesãos que fazem isso. Tipo uma bateria de testes antes de lançar pra valer. Talvez não estivesse concluída, já que explodiu. Ela tava procurando algo que tinha perdido. O drone tinha instruções pra recuperar algo chamado de ativo. O ativo não será a subfunção que você disse que podia estar aqui, Elite? Não sei. Vamos, bora falar com o Val. É uma descida e tanto. Alguma coisa escavou direto através da montanha. Parece recente. Imagino que seja algo bem poderoso. A Zinit que os rebeldes mataram tava procurando algo chamado... De ativo. Não sei o que é isso. Mas só pode estar em algum lugar lá embaixo. Tá bom. Então a gente desce. Erend, você fica aqui de guarda. Mais Zinits podem querer dar as caras. Não quero ser pega de surpresa se os outros aparecerem. Entre em contato pelo foco se vira algo. Tá bom. Qualquer problema eu chamo vocês. Vamos lá. Tem uma espécie de ruína do velho mundo aqui. Você disse que os Zinits têm um backup da Gaia, né? É, do centro de testes. Então talvez queiram a Elitia. Quando foi localizada, ela enviou o sinal de socorro. Talvez. Vamos lá. O que é isso? Parece ser uma espécie de data center. Talvez aquele console me dê acesso aos sistemas locais. Nunca vi um transmissor como esse aqui. Parece que ele se autodestruiu. Era um laboratório da Farsenit. Muitos dados foram transmitidos daqui recentemente. Do dispositivo perto daqui. Então a Elite assumiu? Se ela estava aqui, daí é provável. Então, explorar outra ruína da Farsenit. Mas por que os Zinits ainda estavam... Pelo menos essa não parece ter máquinas assassinas gigantes. Ou coisas pra você explodir. Farsenit. Farsenit. Vamos lá. Que lugar imenso. Seria algum tipo de depósito? Talvez o ativo esteja por aqui ainda. Se ele estiver aqui, a Ziniti não conseguiu o achar. Vamos investigar. Tudo isso? O que será que estavam fazendo aqui? Bom, a Farziniti estava sempre descobrindo coisas incríveis. Encontrou alguma coisa que possa explicar o que é o ativo? Acho que não. O que é o ativo? 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 O ativo está em uma delas? Vamos descobrir. O que é o ativo? O que é o ativo? Ah! Vamos lá. 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 Vamos lá.